Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática falando sobre conceitos básicos de informática para concursos 2020. E nessa aula, pessoal, nós vamos falar sobre o DNS. O DNS é o Sistema de Nome de Domínios, e ele é um sistema utilizado para converter nomes de domínios formatados como endereços URL em endereços de IP. Alguém poderia me perguntar, professor, o que é um endereço URL? É um endereço, por exemplo, de uma página da web, como http... www.veonconcurso.com.br. Isso tudo é uma URL. Quando eu digito essa URL lá no navegador, entra em cena um sistema chamado DNS, o Sistema de Nome de Domínios, e pega esta URL que eu digitei, esse endereço que eu digitei daquela página da web, e converte isso em um endereço de IP. E de posse desse IP, é possível localizar exatamente em que servidor se encontra armazenada essa página da web, esse recurso que o usuário quer acessar, e então esse recurso é transferido lá do servidor para o computador do usuário. Vamos ver isso numa parte mais prática. Acompanhe, ó. Eu digitei ali, nesse meu computador, uma URL, quer dizer, o endereço aqui de uma página da web. Após digitar, essa URL vai ser convertida agora por um sistema de nome de domínios, por um DNS, em um endereço de IP. E de posse deste IP, é possível localizar, então, exatamente onde se encontra aquela página da web, quer dizer, em que servidor, e então essa página ser transferida lá do servidor para o meu computador. Isso, claro, não é só para a página da web. O DNS converte nomes de domínios formatados também como endereços de e-mail, e aí ele vai converter no IP que indica onde é que está o servidor de e-mail, ele vai converter o endereço URL da página da web, indicando onde está o servidor web que armazena aquela página da web. Então, vai converter esses nomes de domínios formatados como URL em endereços de IP para localizar o recurso. Essa é a função do DNS, o nosso sistema de nome de domínios. Vamos fazer, então, questões de prova sobre esse assunto? Acompanha comigo a primeira questão. Diz assim, das opções abaixo, qual melhor caracteriza a importância do DNS para navegação na internet? Letra A, ligar a intranet das empresas e permitir a troca de dados? Letra B, gerenciar as contas de usuário cadastradas no dispositivo e permitir a navegação? Letra C, traduzir a URL em um endereço de IP e permitir que se chegue até um endereço de website? Letra D, aumentar a velocidade de acesso aos websites? E a letra E, bloquear a entrada de vírus através da internet? Bem, pessoal, de acordo com as minhas explicações, sem dúvida nenhuma, a resposta é a nossa letra C de Canadá, porque a função de um sistema DNS, o sistema de nome de domínios, é claro que vai ser de traduzir, isto é, converter a URL em um endereço de IP para permitir que se chegue àquele endereço daquele website que desejamos acessar, como bem descrevi aí a letra C de Canadá, que então é o gabarito e a resposta da nossa questão. Vamos ver mais uma questão sobre esse assunto? Acompanha comigo aí na tela, diz assim, Tanto no caso do servidor web, como no do servidor de correio eletrônico, é necessário haver um serviço DNS para converter nomes em endereços de IPs, certo ou errado? E aí, pessoal, essa questão da CESP, o que tu acha? Perfeito, está certo, porque o que o DNS faz é exatamente o que a questão descreve, não importa se é quando eu acesso páginas da web, em servidores web, ou quando eu envio um e-mail através de servidores de correio eletrônico, é necessário um serviço DNS, um sistema de nome de domínios, que converta aquele nome de domínio em um endereço de IP para localizar onde se encontra aquele recurso, por isso, então, certíssima avaliação dessa questão. Certo, pessoal, mais um assunto interessante resolvido, e se gostou do nosso vídeo, claro, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e lembra também de deixar comentários, vendo o que está achando dessa série de vídeos. Eu espero vocês, claro, na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos! Tchau, 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 tchau!